Pra você, pra você, esse meu amor eu venho pra te dar Você não pode mais dar o que você Eu quero sentir o amor, o amor, o amor Naquela vez eu me lançar E me mexe de novo, naquela vez eu me lançar Meu amor, meu amor, meu amor Só meu amor, meu Deus é sabedoria, eu sou do meu Preciso de ficar em mim A sua vez é que não vai entrar no canto, meu amor, o que eu vou Aquele dia, o que você tem que lembrar, o que você tem quebrar Profundo ouvido da paixão, em que eu sou do meu Eu quero sentir o amor, meu amor, meu Deus é sabedoria, eu sou do meu Eu quero sentir o amor, meu Deus é sabedoria, eu sou do meu Eu quero sentir o amor, meu Deus é sabedoria, eu sou do meu Eu quero sentir o amor, meu Deus é sabedoria, eu sou do meu Eu quero sentir o amor, meu Deus é sabedoria, eu sou do meu Eu quero sentir o amor, meu Deus é sabedoria, eu sou do meu Eu quero sentir o amor, meu Deus é sabedoria, eu sou do meu Eu quero sentir o amor, meu Deus é sabedoria, eu sou do meu Eu quero sentir o amor, meu Deus é sabedoria, eu sou do meu Eu quero sentir o amor, meu Deus é sabedoria, eu sou do meu